Olá, seja muito bem-vindo a nossa terceira aula da disciplina de teorias do crescimento econômico. Eu sou a professora Clévia França, mestre em economia, doutora na área de metodologias do ensino de linguagens. E hoje, ao contrário do que você viu comigo nas aulas anteriores em que nós abordamos a teoria do crescimento de solo, as teorias de crescimento neoclássicas, que traziam aí a variável tecnologia como uma variável exógena. Ou seja, o próprio modelo, mesmo conceitualmente ou matematicamente, não conseguia explicar de onde vinha essa tecnologia. Porque segundo esses modelos de solo, dentro das teorias neoclássicas, a tecnologia era considerada como uma variável exógena. Uma variável identificada e definida fora do modelo. Mas, nós vamos trabalhar nessa aula outras teorias do crescimento econômico que invertem essa situação. Então, aquilo que era exógeno passa a ser endógeno. A explicação da tecnologia agora faz com que o modelo da economia das ideias e o modelo de Homer tenta explicar essas teorias agora de uma forma endógena. Ou endogenamente, que é dentro do modelo, como você acompanha comigo. Observe que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula, nessa unidade 3, a abordagem é apresentar a você a perspectiva primeiramente histórica dos modelos de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, vamos pensar aqui que tão importante quanto é entender o crescimento econômico, é entender também que tem que haver de maneira paralela o desenvolvimento econômico. Também se aborda a ideia defendida pelos teóricos clássicos de que a longo prazo a economia pode chegar ao estado estacionário. Tanto que a tecnologia presente que aumenta a produtividade, que faz com que haja o crescimento econômico, no modelo de solo não é explicado dentro do modelo, mas sim de maneira exógena. Porém, agora, nós vamos desenvolver o modelo de crescimento endógeno. Então, nós vamos sair daquela ideia que a tecnologia é uma variável de crescimento, porém não explicada pelo modelo, e vamos passar a ver a tecnologia agora altamente explicativa. Vamos entender que Homer, ele vai buscar a fonte. O que que se explica, como é que essa tecnologia se desenvolveu para que a produtividade também aumentasse e as empresas conseguissem crescer e desenvolver. Então, esse modelo é desenvolvido por Homer e compreendem as diferenças com o modelo neoclássico. Então, na realidade, nós vamos desenvolver um modelo teórico e posteriormente nós vamos também trabalhar com o modelo matemático, porém agora você vai perceber ao longo desta aula que a ideia é de que Homer defende a economia das ideias. Então, ele fala muito sobre o capital humano, a inteligência, a educação. É claro que ao falar em capital humano, nós iríamos além de apenas conhecimento, certo? Falaríamos ainda do bem-estar, falaríamos da saúde e outras variáveis mais. Porém, como nós estamos trabalhando com o modelo de crescimento, nós vamos nos ater na ideia de que o capital humano, ou seja, eu, você e todos os demais da sociedade, desenvolvendo ali o saber, aplicando, investindo em conhecimento, este capital humano, ele vai utilizar a tecnologia de uma forma mais proativa, de uma forma mais coerente e vai fazer com que haja desenvolvimento. E é claro que aliado a esse capital humano, nós teremos também a área de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Nessa reflexão, nós podemos aqui, então, dar um start ao nosso conteúdo. Então, veja comigo essa reflexão, que na verdade é uma indagação, certo? Você parou para pensar sobre a importância das ideias e do conhecimento para o bem-estar econômico? Então, nós vamos buscar responder a essas questões. E é claro que aqui, quando nós falamos em conhecimento, estamos falando do quê? Do capital humano. Então, estamos falando de escolaridade, de desenvolvimento, certo? E essa tecnologia, o que ela faz? Ela amplia a produção de bens e serviços e faz com que haja o crescimento econômico. Mas nós temos uma segunda parte nessa indagação. Qual a relevância da tecnologia em nossa sociedade? Mas lembre-se que nós vamos responder a essas questões a partir do modelo de crescimento de Paul Homer ou de Homer. Então, nós vamos entender que quando nós estamos falando do crescimento da produção, neste caso, nós vamos entender que o crescimento da produção ou essa produção contínua, ela terá um efeito direto com o desenvolvimento do conhecimento. Então, pare e pense comigo, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais preparado você e eu estejamos, o que nós podemos fazer? Desenvolver novas pesquisas, tecnologia e é claro que a partir do momento que eu tenho este conhecimento, eu desenvolvo uma tecnologia e a partir desse desenvolvimento, dessa pesquisa, a produção certamente será contínua. E até a próxima! Partimos, então, agora a ideia da economia, porém a economia voltada, e é claro que é assim denominado, economia das ideias, que nada mais é do que o desenvolvimento do conhecimento ou do capital humano. Nesse sentido, nós vamos inicialmente aqui partir da fala da teoria e, na sequência, nós vamos desenvolver o modelo matemático de Homer. Então, vamos lá. Os modelos de solo não geram crescimento econômico na ausência de progresso tecnológico. E as diferenças na produtividade contribuem para explicar que alguns países são ricos e outros países são pobres. Então, vamos dizer que a partir da década de 80 foi ficando muito evidente a disparidade ou o aumento nessa desigualdade entre a taxa de crescimento e o nível de renda per capita das nações. E as diferenças econômicas entre os países desenvolvidos e aqueles ditos como não desenvolvidos permaneceram por muito tempo e muito intensas. E, além de tudo isso, os países desenvolvidos com suas economias mais diversificadas eram polos que eram concentrados, que faziam com que houvesse ali a difusão de conhecimento e isso era uma externalidade positiva. Mas, solo, ele tentava explicar que tudo se dava em torno do progresso tecnológico e isso explicava porque alguns países eram pobres e outros países eram considerados como países ricos. Num segundo momento, a tecnologia é a maneira como os insumos são transformados em produto no processo produtivo. Então, seja no âmbito, quando nós paramos aqui para pensar, seja no âmbito pessoal, que vai facilitar a comunicação, a interação entre as pessoas, ou se nós levarmos isso para o próprio ambiente corporativo. Vai aumentar a produtividade, o trabalho de maneira significativa. E isso nos leva a entender que a tecnologia, ela precisa ser utilizada de maneira eficiente. Então, no modelo de solo, ele já dizia, olha, sem tecnologia, os países são pobres mesmo. A tecnologia ali é que vai levar o país ao chamado estado estacionário. Aí chega a Roma e ele fala, não, mas espera aí. O que está por trás dessa tecnologia, de onde ela surge, como que nós podemos explicar e desenvolve, então, um modelo que tenta explicar de onde saiu. Por isso que é conhecido como modelo endógeno e não exógeno, como era o de solo. Ainda dentro da economia das ideias, nós vamos entender aqui que no modelo de solo, nós já entendemos, nós vimos que o progresso tecnológico determina o crescimento da economia no estado estacionário. Mas solo trata essa tecnologia de forma exógena. Mas nessa aula, nós estamos falando da economia das ideias, certo? Porque essa economia das ideias, ela vai tentar a todo momento explicar de onde vem a tecnologia. Então, as ideias melhoraram a tecnologia de produção. Uma nova ideia permite que dado o pacote de insumos, gere um produto maior ou melhor. Então, aqui nós entendemos, dentro dessa economia das ideias aqui, que o que Homer, na verdade, ele tenta explicar é que é assim, a tecnologia, ela não é um robô, certo? Ela não é robotizada. Eu estou dizendo quem desenvolveu. Porque é claro que dentro de uma área tecnológica, você vai ter automação, você vai ter mecanização e etc. Mas eu estou dizendo no sentido de quem desenvolveu. Alguém criou aquela tecnologia. Alguém buscou pesquisar, alguém desenvolveu essa tecnologia para que ela estivesse na condição que nós conhecemos hoje. Então, a economia das ideias, ela tenta explicar isso. Espera lá, mas de onde surgiu essa tecnologia? Quem desenvolveu? Qual foi o inventor? Quem trabalhou isso? Quem pesquisou? Por isso que está muito ligado ao P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Eu quero te agradecer a seus clientes. Eu subscribers. Eu quero te bonechen ali. Eu quero te Landesregierung. Eu vou te dar center de... Aí, eu quero te agradecer o preço. Eu quero te agradecer que você quer que você tenha ouvido. E eu não sou o mínimo toque o poder. Aqui, eu quero te fazer por tumor. Eu vou te fazer por saber. Legenda Adriana Zanotto 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 Mas, de repente, você começa a observar, você ouve, você verifica que, na realidade, essa indústria está lançando dejetos ao longo do rio e esse rio que abastece as cidades está sendo prejudicado. Então, isso gerou uma externalidade negativa. Ainda dentro da economia de ideias, mais alguns pontos importantes, o crescimento econômico dos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, houve um boom nesse desenvolvimento das ideias, principalmente da Europa Ocidental, no Japão, foi muito vigoroso. Afinal, os países aqui no pós-guerra estavam devastados e eles precisavam de tecnologia para se reerguer. E, além disso, as evidências empíricas das economias históricas e economicamente líderes fizeram o autor afirmar que a produtividade e a renda per capita poderiam ser crescentes ao longo do tempo e dispares entre as nações. Então, Homer diz que é possível, a partir da tecnologia, que os países tenham rendimentos que ele chama de rendimentos crescentes. Porque, a partir dessas ideias, da economia de ideias, pessoas desenvolvendo novas pesquisas, novas tecnologias, isso vai gerar uma produção em escala crescente e não mais constante e não mais aquele perigo de chegar no estado estacionário e começará a haver ali uma escala decrescente de produção. Nós vamos, então, agora às teorias do crescimento. Essa é a teoria das ideias e nós sabemos que existem aí muitas teorias que tentam explicar o crescimento, como foi o caso que nós já vimos e já falamos, que foi a teoria do crescimento de solo, as teorias neoclássicas. Hoje estamos vendo a teoria da economia de ideias, a teoria de Homer, que tentam explicar o processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Essas teorias, elas defendem a hipótese de que o conhecimento é um bem público, não rival, né? Ou não rivalidade e não excludente, completamente disponível, olha só, não é a alguns, mas é a todos os agentes e países indiscriminadamente. Então, os autores dessa corrente, aí vamos voltar lá atrás na corrente neoclássica, inclusive solo, ele defende que o crescimento depende de variáveis exógenas. Mas como sabemos, bens rivais, eles são aqueles cujo uso por algum agente vai impedir ou vai limitar o uso por outro agente. Então, é isso que nós estamos falando aqui, quando há essa rivalidade aqui, ele está defendendo como não rival, mas a rivalidade, né? Ou os bens rivais, ele vai fazer isso. Então, eu vou utilizar, eu vou impedir você, eu vou limitar você de utilizar, certo? E os bens excludentes, né? Que ele se refere aqui, os bens excludentes são aqueles bens que o proprietário, por exemplo, ele pode impedir outra pessoa de utilizar. Então, o bem é meu e eu vou fazer de tudo para que você não utilize. Mas para solo, o conhecimento, as ideias, teriam essa característica. E por isso seriam de acesso público, todas as pessoas, todas as nações. Mas é assim na realidade? De maneira nenhuma, né? Não é assim na realidade. E por que não é? Porque os países são diferentes em desenvolvimento tecnológico. Não dá para comparar um país que já seja desenvolvido com um país como o Brasil, por exemplo, que está em desenvolvimento, embora nos últimos anos a nossa indústria, a nossa tecnologia tenha crescido, ainda não dá para acompanhar 100% um país altamente tecnológico e industrializado. Por quê? Porque os países e as nações são diferentes. Bens não rivais, né? Como nós já citamos. Bens não rivais referem-se a tipos de bens que podem ser usados por quaisquer pessoas indistintamente. Na realidade, este novo conhecimento, segundo Homer, poderia estar acessível a todos os agentes econômicos. A propriedade da não rivalidade não se aplica à habilidade dos agentes em utilizar o conhecimento para fins econômicos. Então, não se aplica à habilidade dos agentes, né? Como assim? A capacidade dos agentes em decodificar, por exemplo, um conhecimento não teria característica de não rivalidade. Por quê? Porque nem todos seriam capacitados para fazer essa decodificação, por exemplo, de uma variedade, de uma ampla variedade de conhecimentos. Então, segundo Paul Homer, as ideias teriam essas características. A criação de uma nova ideia manifestada sob novas formas de reorganização dos fatores de produção e de insumos e a concepção de um novo produto representariam o desenvolvimento de um novo conhecimento. Então, pense comigo que as pessoas com essa habilidade não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Homer chama isso de capital humano, que são justamente esses agentes que são capazes de decodificar, de criar um novo estoque de conhecimento e aí a partir desse novo estoque de conhecimento, esse capital humano consegue criar novos produtos, novos serviços e propagar tudo isso. Mas ele precisa ter essa habilidade para desenvolver esse novo produto. Principais características do conhecimento. Bom, primeiro, que os bens públicos são tanto não rivais quanto não excludentes. Ou seja, seu uso não elimina nem cria restrições de natureza alguma que impeçam o outro agente de usá-los. Então, dentro dessas principais características, vamos pegar lá a defesa nacional, por exemplo, a iluminação de via pública, ruas urbanas, não congestionados. Nós estamos falando aqui quais seriam exemplos de bens públicos, já que tanto se fala. Tudo isso é um exemplo. Então, os bens privados já é diferente. Eles são bens rivais e são excludentes. Segundo Joseph, o conhecimento pode ser definido como tudo o que sabemos sobre o mundo, incluídos desde os princípios físicos e materiais, até os elementos mais subjetivos e mais abstratos. E a partir daí, quando nós entendemos o que é o conhecimento, nós podemos também compreender, na sequência aqui, que esse conhecimento pode transbordar. Então, ele pode chegar a lugares que não chegariam se não fosse possível esse desenvolvimento do capital humano. É aí que nós vamos entender a criação dos Spilevers. O que é isso? Isso são transbordamentos ou externalidades positivas. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, vamos colocar aqui um produto novo, um processo melhor, ou uma melhoria nos processos de uma determinada indústria. Você transborda para o comércio, por quê? Porque você produz mais. Olha o que ele diz, não rivalidade vai criar esses transbordamentos, vai criar essas externalidades positivas que transbordam o processo de execução. Não rivalidade do conhecimento expressada em uma tecnologia específica cria efeitos dinâmicos para toda economia. Então, quando nós estamos tratando sobre isso, veja, nós estamos falando, por exemplo, de uma indústria que por meio de uma pesquisa desenvolvida pelo capital humano, ela conseguiu uma melhoria de processos e ela conseguiu produzir mais. Não vai transbordar para o comércio? Vai, porque aí o comércio vai receber mais essa produção. E se transborda para o comércio, não transborda para nós também, que somos o consumidor final que recebemos esse produto? E que muitas vezes você demanda um determinado produto não produzido aqui no Brasil e aí você leva meses para receber. Você importa. E sem dizer que agora ainda tem as taxas, né, da alfândega. Então, veja bem, se isso é desenvolvido aqui, vai chegar mais rápido no comércio e vai chegar mais rápido até eu e você enquanto consumidor final. Ainda dentro da economia das ideias, ainda partindo dessa base teórica, nós podemos colocar aqui que o uso por outro agente qualquer pode ser evitado pelo proprietário ou pelo gestor desse bem de exclusividade do conhecimento. E isso é dado pela estrutura institucional de países que conseguem garantir a existência de direitos. Um exemplo muito claro aqui, tá, e aí nós podemos citar com certeza, são as patentes, certo? Então, as patentes, você tem um produto e você pode patenteá-lo, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando, você só determina a empresa, por exemplo, no Brasil, pela patente que pode fornecer esse produto. Então, isso pode acontecer. A capacidade de evitar que outro agente o utilize indiscriminadamente. Então, existem as leis que garantem a exclusividade no uso de determinado bem, no uso de determinada tecnologia, certo? Então, isso são garantias, por isso que eu dei o exemplo para vocês da patente. Bom, não há como falar sobre economia de ideias, sobre tecnologias, se não falarmos qual é o impacto disso tudo, né? Então, nós sabemos que para fechar essa parte, vamos fechar a parte teórica desse modelo da economia das ideias e entrar na parte matemática proposta por Homer, nada melhor do que falar sobre os impactos desse processo todo. Já sabemos que pode transbordar, já sabemos que pode gerar externalidade positiva ou negativa, mas vamos verificar quais são os impactos possíveis e prováveis. Então, nós temos aqui, primeiro, o conhecimento de um bem que ele é dito como parcialmente excludente. Então, veja, apesar dos direitos de propriedade e do grau do conhecimento, não é por conta das externalidades positivas que transbordam a esfera do seu proprietário e da capacidade direta e indireta de difusão desse conhecimento por meio de ações dos agentes ditos como decodificadores. Então, existe aqui a ideia de que nem todos serão capazes de decodificar o conhecimento. Por isso que existe a chamada centralidade do conhecimento proposto por Homer. Isso vai dizer que a partir desse momento vai haver uma expansão da renda acima do esperado. E isso vai gerar um retorno crescente de escala, porque a tecnologia tem o poder de gerar uma produtividade maior. E aí, nós temos dois termos aqui que vocês ouvirão falar, inclusive na formulação matemática, que é subir nos ombros e pisar nos pés. Quando nós falamos subir nos ombros, Então, nós estamos falando de algo que já foi inventado, mas que pode ser melhorado com os avanços. Então, você só melhora porque alguém já criou antes de você. Então, você está subindo nos ombros do camarada, certo? Agora, quando você fala pisar nos pés, aí é uma externalidade negativa que vai ser gerada. É o exemplo que eu dei lá da fábrica na sua cidade, que lançou dejetos no rio e poluiu. O rio que abastece os moradores aí da sua cidade. Então, aí é pisar nos pés. Está gerando uma externalidade negativa. O investimento em um novo conhecimento pode ser inferior ao necessário para a expansão da atividade econômica. Então, isso aqui, a partir daqui, nós já conseguimos entender alguns impactos, né? Então, sempre atento aí a esses dois termos, que inclusive até na formulação matemática se utiliza, né? Que é pisar nos pés ou subir no ombro. Ou melhorar algo que já criaram antes, mas eu posso melhorar, posso modificar. Ou eu estou com o que eu estou desenvolvendo, gerando uma externalidade negativa para alguém ou para algum setor. As revoluções tecnológicas e seus impactos, ainda dentro da parte da base de impacto. Primeiro, efeitos penetrantes em todas as atividades econômicas. Esse avanço não é só para um setor, né? Veja, quando eu falo num efeito penetrante, eu estou dizendo que ele está penetrando aqui no mercado. Então, o efeito do avanço não é só para um setor, mas ele vai transbordar para toda a economia. Redução drástica no custo de boa parte dos bens e serviços. Sabemos que quando há pesquisa, que quando há um avanço tecnológico, uma das situações realmente é a redução de custo. Se eu estou reduzindo o custo de alguma forma, é porque houve uma dramática melhoria nas técnicas de produção. Novamente, tem a aceitabilidade ambiental e a aceitabilidade social e política. Então, veja, quando o transbordamento é positivo, quando a externalidade é positiva, isso é bom para toda a economia, não é só para o setor, mas todos vão sentir. Por quê? Porque é uma tecnologia, por exemplo, que vai gerar menos impacto ambiental, isso vai fazer bem para a sociedade, isso vai gerar lucro, porque hoje a questão ambiental e de responsabilidade social, como eu já disse, ela é muito respeitada. E as pessoas procuram, as empresas procuram, outras empresas e indústrias que investem e que têm esse cuidado ambiental. Então, o transbordamento passa a ser para toda a economia e não só para aquele setor. Ainda podemos pegar aqui uma citação que diz assim, aglomerado de inovações radicais e incrementais. Então, quando nós estamos falando de um aglomerado de inovações radicais, por exemplo, você tem aqui uma inovação nova, totalmente nova. Ó, vou dar um exemplo bem antigo aqui para vocês, mas só para você comparar. Existiu o CD, depois evoluiu do CD para o MP3, para o MP4, então quer dizer, houve uma mudança radical, deixou de se utilizar CD para utilizar MP3, MP4 e assim por diante. Agora, quando eu falo numa inovação incremental, apenas incrementou. Então, vamos pegar lá o CD, do CD comum para um CD duplo, lá no passado. Então, só houve uma melhoria lá. Não houve um desenvolvimento, uma inovação radical, certo? Afetando, e tudo isso vai afetar, vai ter um efeito em todos os ramos da economia, afetando as estruturas de custo e as condições de produção e de distribuição. Então, veja que uma inovação, ela pode ser radical, de forma a ser totalmente nova, ou pode ser apenas um incremento. Mas o importante de saber é que ainda que seja incremental ou uma mudança radical, o efeito é sobre toda a economia e não somente sobre um setor. E a origem e os incentivos às mudanças tecnológicas? O capital humano é o agente decodificador do conhecimento em novas tecnologias. A sua expansão é o principal determinante para o crescimento econômico. Portanto, quanto maior é o estoque de capital humano em uma economia, maior é a capacidade de decodificar o conhecimento. Então, segundo o nosso autor aqui, segundo a defesa de Homer, a educação ou conhecimento é a maior mola propulsora para que haja o crescimento e o desenvolvimento econômico. Vamos então agora resolver uma questão que diz o seguinte, qual é a importância afinal do capital humano e da pesquisa e desenvolvimento? Aqui uma base de resposta, mas é claro que se eu perguntasse para você agora, você teria aí N motivos para dizer para mim qual seria a importância do capital humano e da pesquisa e do desenvolvimento. Então, eu coloquei apenas uma base de resposta. As firmas líderes, elas podem construir vantagens competitivas em relação a firmas que ainda não finalizaram o seu processo de pesquisa e desenvolvimento e os lucros desses tipos de concorrência são um incentivo. Então, as grandes empresas que têm investimento em P&D, elas de fato acabam sendo pioneiras num determinado produto, num determinado processo e é claro que a partir do momento que ela passa a ser então pioneira num determinado produto ou processo, então veja que ela pode aí sair à frente da concorrência e buscar, é claro, seu aumento de lucratividade. as instituições elas são fundamentais para o desenvolvimento de um ambiente inovador que leve à acumulação e à diversificação do conhecimento e da tecnologia, certo? Então, deve-se ter muito investimento em educação e em pesquisa e desenvolvimento e isso, pessoal, não é só no setor público, mas é também no setor privado, certo? Existe uma forte correlação e interdependência entre o nível de renda per capita e o tempo médio dedicado à educação por trabalhador. Se você pegar aqui em números, em dados, você vai perceber que quanto maior o tempo de estudo do indivíduo em um país, consequentemente, maior é a sua renda, certo? Quanto maior existe, então nós podemos dizer e afirmar aqui pelo modelo que vai haver uma correlação direta e alta entre a educação e entre maiores salários, o que significa que quanto mais qualificado, quanto mais conhecimento o capital humano tem, mais ele consegue postos de trabalho melhores, cuja renda seja maior, por isso que existe uma correlação direta. Por esses motivos, ainda, por esses motivos, o investimento na formação e capital de capital humano é uma variável estratégica estratégica para o crescimento econômico. Então, segundo esse modelo de Homer que nós estamos falando, que é o modelo endógeno de crescimento, a educação ou capital humano é uma variável totalmente estratégica para promover o crescimento e o desenvolvimento econômico. mais uma citação de Freeman diz assim, primeiro que ele levanta, na sua citação, ele levanta a tese de que os países que se tornaram pioneiros economicamente foram aqueles que conseguiram criar sistemas nacionais de inovação. Por isso que quanto maior o nível de inovação de um país, maior o capital humano será desenvolvido nesse país. Então, claro que isso reduz o desemprego, isso evita na verdade aquela desatualização do capital humano, vai estimular outras empresas que entrem no mercado, vai melhorar a produtividade. Então, quando você tem um país com pessoas mais instruídas, você tem mais qualidade do capital humano e, consequentemente, você vai ter mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais produção e maior será a renda per capita porque existe a correlação direta entre nível de conhecimento e renda. nós vamos ao nosso primeiro momento aqui para que você envie suas dúvidas. Então, três minutinhos aí se você não entendeu algo até aqui ou se você quer fazer uma colocação a respeito do modelo de Homer, da comparação com o modelo de Solo ou das teorias neoclássicas, esse é o momento e nós já retornamos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Certo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto